Olá, Pai de Jesus para todos. Então, eu quero dividir com vocês esse momento único que acontece aqui na roça uma vez por ano. É a florada da cagaita, onde todas as folhas caem e o pé fica branquinho feito a neve assim, olha. Só flores. Olha que coisa linda da natureza, né? É como a cerejeira lá na região deles, que caem todas as folhas e ficam todas flores. Olha só que flores mais delicadas. Uma florzinha branca. Vou chegar bem pertinho para ver se foca direitinho, olha. E o pé fica assim, olha. Como se fosse, se tivesse coberto de neve. A gente olha de longe, ele está branquinho. É uma coisa mais linda. Daqui a uns dias é uma florada rápida e já cai e já vem os frutos. E os frutos são bem rápidos também. É para crescer, para amadurecer. E a gente vê em um dia, está tudo cheio de frutos. Daí em dois dias, está os frutos tudo no chão. E é um fruto delicioso para fazer suco, fazer sorvete, fazer creme, para fazer vinagre, fazer um monte de coisa. Essa fruta aqui. Além de ser diurético e excelente para a região aí de urinária, né? Muito saudável. Então é isso. É um vídeo rápido. Só para mostrar para vocês essa belezura. Fiquem todas na paz. Jesus. E se merecer um joinha, deixe esse joinha aí para essa planta maravilhosa. Fiquem todas na paz.